Boa noite a todos. Reunião extraordinária da Câmara Municipal do União da Vitória, Estado do Paraná, dia 26 de setembro de 2022. Declaro abertos os trabalhos da 5ª Reunião Extraordinária do Exercício de 2022, da 34ª Legislatura da Câmara Municipal do União da Vitória, Estado do Paraná. Solicito, nesse momento, ao secretário Valdir Rático para que proceda a leitura da matéria constante nesta sessão extraordinária. Matéria da Ordoide. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável à emenda número 1 do Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Estabelece direitos e consolida a política municipal para a população em situação de rua em União da Vitória, Paraná. Fundamentação. A emenda de número 1 de Autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022, tem caráter técnico e visa apenas regularizar alguns pontos específicos em razão à aplicabilidade do presente projeto. Desta forma, a Comissão emite seu parecer favorável à presente emenda. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável à emenda número 1 do Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Votação única da emenda número 1 do Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Altera o Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado. Votação única à emenda de número 1 do Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Estabelece direito e consolida a política municipal para a população em situação de rua em União da Vitória Paraná. Fundamentação. O Projeto de Lei Ordinária, juntamente com sua emenda de número 1, é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento. Com discussão e votação em dois turnos, com dispenso da redação final, é o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao Projeto de Lei Ordinária, número 17 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Favorável ao Projeto de Lei 17 de 2022, que estabelece os direitos e consolida a política municipal para a população de situação de rua em União da Vitória Paraná. Fundamentação. Analisamos o Projeto em questão da Lei Ordinária, de número 17 de 2022, juntamente com sua justificativa e anexo, e oferecemos o parecer. Favorável ao parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao Projeto de Lei Ordinária, número 17 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Estabelece direitos e consolida a política municipal para a população de situação de rua de União da Vitória Paraná. Fundamentação. Somos de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do Regimento. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio Favorável ao Projeto de Lei Ordinária, número 17 de 2022. Em primeira discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária, de número 17 de 2022. Estabelece direitos e consolida a política municipal para a população em situação de rua em União da Vitória Paraná. Em discussão. Com a palavra a vereadora Thais Biberbach. Boa noite, presidente. Sobre esse projeto, eu queria agradecer também a Comissão de Constituição e Justiça, que fez a emenda para que esse projeto andasse. Eu acho que a coisa mais importante aqui dentro é que os projetos não fiquem parados e a gente tem a tranquilidade de aceitar algumas mudanças. Desde que o projeto não perca a essência, a sua finalidade. E fico bem feliz de ver que essa emenda foi apresentada também, para que esse projeto pudesse andar. agradeço ao vereador Alex por apresentar esse projeto junto comigo. Ele trabalha e pensa numa ação conjunta de várias secretarias, que a gente sabe das dificuldades que a gente tem hoje em União da Vitória, para atender as pessoas em situação de rua, em diversas áreas. Às vezes uma querendo falar que não é responsabilidade, colocando a responsabilidade em outra. E é um trabalho em conjunto. E esse projeto vem para ajudar a organizar isso aqui no município. Obrigada. Em discussão, com a palavra o vereador Alex de Anastácio. Senhor presidente, sobre esse projeto, ressalto aqui, agradeço mais uma vez ao convite da vereadora Thais Biberbach, que me concedeu a fazer parte desse projeto, tão importante e que se torne realidade em nosso município, que saia do papel. Agradeço a essa presidência, a mesa diretora, por entender a necessidade desse projeto e colocá-lo nessa reunião extraordinária. Dessa forma, agradecer também as comissões, porque é importante, por isso que é importante, na segunda-feira, as reuniões de comissões. Porque aqui, quando os vereadores se fazem presente, a gente discute a pauta do projeto. E, como colegas, que têm o mesmo sentido aqui dentro em trabalhar com o objetivo pelas pessoas, a gente discute e vê a falha, ou até mesmo parâmetros que a gente precisa alterar o projeto e que venha de encontro ao município. E esse projeto passou pela mão dessa vereadora, Thais Biberbach, a qual me concedeu o convite de fazer parte, e eu agradeço mais uma vez. E que esse projeto, senhora vereadora, possa, e aí ele encontra o Executivo, se torne realidade, que vá até a Secretaria Municipal de Assistência e que seja feito o trabalho. Porque nós estamos, ao sair desta câmara, a gente encontra. E a gente não pode só citar na questão de inverno. A gente tem que citar numa situação que se encontra no dia a dia das pessoas. E a gente encontra hoje muitas famílias de União da Vitória em situação de vulnerabilidade social. E eu tenho a certeza que, dentro desta casa, nós temos o mesmo objetivo. E, por isso, a importância de entrar com o projeto e discutirmos juntos para o bem da nossa cidade. E esse projeto, então, que possa se tornar realidade, que o prefeito entenda que, realmente, aqui não podemos olhar bandeiras partidárias, e sim olharmos com o mesmo objetivo ao encontro das nossas pessoas. Principalmente as pessoas de rua, que precisam de dignidade, que precisam estar inseridas em políticas públicas, políticas essas que saiam do papel e que se tornem realidade. Por isso que o senhor prefeito tem secretários que estão empenhados nas suas pastas para desempenhar o seu papel. E, principalmente, aqui cito, como assistente social, levanto essa bandeira e quero, sim, que esse projeto se torne realidade. E vou junto, ao lado da senhora vereadora, e com os nobres vereadores que aqui estão, para que esse projeto se torne realidade e que ele saia do papel. Porque não adianta fazer um projeto bacana, importante, mas que chegue lá na prática e não aconteça. Então, mais uma vez, parabéns, senhora vereadora, agradeço. Estamos no mesmo caminho, pensando sempre na coletividade e trabalhar sempre em prol dos munícipes de União da Vitória. Muito obrigado. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinária, número 17 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária, de número 43 de 2022. Insere cargos na lei municipal, número 3058 de 2003, e contém outras providências. Fundamentação, o projeto de lei é legal e é constitucional, devendo mesmo seguir para a votação em turno único, com dispensa da redação final, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária, de número 43 de 2022. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária, de número 43 de 2022. Insere cargos na lei municipal, número 3058 de 2003, e contém outras providências. Fundamentação, somas de parecer favorável ao projeto em questão, devendo mesmo seguir os trâmites do regimento, é o parecer. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, parecer fundamentado, a Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Favorável ao projeto de lei ordinária, número 43 de 2022. Votação única do projeto de lei ordinária, número 43 de 2022. Insere cargos na lei municipal, número 3058 de 2003, e contém outras providências. Em discussão, em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, em votação única, o projeto de lei ordinária, número 43 de 2022. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores e diz, declaro encerrados os trabalhos e desejo uma boa noite a todos.